Nós precisamos conversar, decidir o que vai ser É uma briga de momento ou separação Você tem que me dizer Quero ouvir a sua voz Me falando frente a frente O que vai ser de nós O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que resolver Se me quer ou vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir Se meu amor Diz pra mim Mas não me deixe assim Sei E vou passar um mau pedaço Vou sofrer Mas com o tempo vou parar de enlouquecer É pior É pior É pior De duvidar De perder De perder Diz E está na hora Deste jogo se acabar Se é pra ficar assim Eu prefiro ter linda Mesmo te amando Posso te dizer Adeus 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 Adeus